Fala galera do Will, tudo aqui me falou, Matheus E hoje estamos jogando aqui GTA Online E a gente vai fazer aqui um novo trabalho aqui do seguro serviço, né O advogado adiado Eu tenho aqui até uma delegacia Tem que roubar uns veículos Vou roubar um veículo militar, estou aqui com o carro blindado Vamos por aqui É a parte mais difícil Para piorar os outros jogadores da sessão foram alertados dessa atividade Agora vamos tentar se perseguir Vamos pelo outro lado aqui Essa polícia do GTA é muito doida Vamos ver se a gente consegue, pessoal, vou torcer Caraca, o NPC vai se ferrar NPC bugado Caraca, o NPC vai se ferrar Ah, bebe, que sacanagem Comente o suicídio para... Vamos ver se o Renato renasce no programa de próxima Vamos ver se o Renato renasce no programa de próxima Tem de copo Tem de copo ali Beleza, eu cheguei ao veículo, fecho a porta aí Fechou Tem de copo ali Tem de copo ali O único lugar é o maior longe, né, pessoal? Vamos passar por aqui. Ui, foi o básico, ela todou. Vai alocar no supermercado. Vamos lá, carrinho. Pisa fundo aí, hein? Uma propriedade ali. Então o Wolfgrover está fora do radar. Talvez ele esteja perto da gente, né, pessoal? Aí é... Falta só um quilômetro e oitenta, pessoal. Então quase lá. Tem que perder o nível de propriedade onde chega, onde despegar o meio. Vamos esconder aqui debaixo da ponte, pessoal. Fica quietinha, hein? Fica quietinha. Agora a gente vai poder entregar esse carro aqui cegadamente, né? Agora é a parte mais calma, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra não capotar, né? No final das contas, a gente já atravessou o mapa. Quase inteiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Passou um joinha. Até a próxima. Falou.